O novo Audi A7 é novo na verdadeira acessão do termo. Não é um restyling, nem um makeover. No entanto, o ar de família está presente e não rompe de forma radical com as linhas do seu antecessor. Os 5 metros de comprimento, aliados a uma altura de apenas 1,42m, conferem-lhe um stance poderoso, garantindo uma distinção imediata em relação a outros modelos da marca, com exceção feita para o Audi A8, modelo do qual deriva, assumindo-se assim como um modelo desportivo de luxo. No interior, as semelhanças com o porta-estandarte da marca são evidentes, com a adoção de generosos ecrãs centrais 100% táteis, mesmo os menus e funcionalidades high-tech, entretanto já abordadas em detalhe no ensaio ao A850 TDI. O virtual cockpit também marca a presença, alinhando-o por uma versão ultra-sofisticada e de um grafismo de veras detalhado. O espaço habitável é generoso para todos os passageiros, preferivelmente a quatro, sendo que os lugares traseiros só pecam por uma reduzida altura disponível para o teto, limitando a altura dos seus passageiros a pouco mais de 1,80m. A bagageira, de grande funcionalidade, em virtude da configuração de cinco portas, apresenta uma volumetria de 535 litros, melhor do que os 520 do seu concorrente Mercedes CLS. Em virtude da presença da suspensão pneumática, em termos de pisar e de conforto geral em termos de rolamento, este A7 pouco ou nada difere do A8 que eu vos mostrei não há muito tempo. No entanto, e sem dúvida que todo o conjunto, e em termos de adornar de carroçaria, ou afocenhar perante as travagens, ou até mesmo em fortes reacelerações, nota-se que toda a estrutura está um bocadinho mais firme, sem nunca, no entanto, revelar a mais pequena ponta de desconforto, mesmo com a presença de jantes de 20 polegadas e pneus 255 com perfil 40. Pretendeu, portanto, a marca dar um cunho mais desportivo àquilo que é o Audi A8, mais baixo, com um ar bastante mais largo, com esta silhueta muitíssimo mais esguia de cupê de 4 portas, as portas sem molduras nos vidros, todo o carro tem todo ele um ar bastante mais desportivo. Obviamente que as 2 toneladas de peso estão cá, e não é propriamente um automóvel destinado para quem procure fazer aquela estrada de montanha em modo de ataque máximo. Ainda assim, e com um motor extremamente voluntarioso, com 286 cv de potência e com um torque máximo de 620 Nm, rubricar prestações como 5,7 segundos dos 0 aos 100, são extremamente fáceis e anuncia uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 250 km por hora. Escusado será dizer que a essa velocidade pouco mais se ouve do que o barulho do vento. Os 286 cv, e tal como no Audi A8, provém de um mesmíssimo 3 litros V6 monoturbo TDI, que agora aqui recebe a nomenclatura, tal e qual como no seu irmão A8, de 50 TDI. Estes 286 cv chegam pouco antes das 4 mil rotações, e os 620 Nm de torque estão disponíveis a partir das tardias 2.250 rotações, mantendo-se constantes até às 3.000 rotações. Digo tardias porquê? Porque só ao título de exemplo, o Mercedes CLS 400D que eu pude conduzir a semana passada, debita 700 Nm de torque a partir das 1.200 rotações. Portanto, aqui este binário máximo chega tarde. E esta chegada tardia do binário, quanto a mim, não facilita o trabalho da caixa Tiptronic de 8 velocidades. E porquê? Porque a resposta desta Tiptronic de 8 velocidades é de longe a mais lenta e mais brusca, chegando a ser por vezes desagradável, que eu tenho experimentado em viaturas deste segmento. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu sigo neste momento, em 7ª velocidade, a 1.200 rotações de motor. Eu agora pretendo fazer uma ultrapassagem. Eu vou acelerar ao de leve. Diminuiu 3 velocidades e o carro deu um enorme safanão para a frente. Era desnecessário. É assim para mim a maior falha deste A7 Sportback e até com um nível de reações que eu considero pior do que o A8, esta caixa Tiptronic desilude-me a sério. Curiosamente, em termos de funcionamento automático, no que toca às reduções e à prevenção para uma descida ou mediante uma pequena travagem, a caixa é muito pronta nas suas reduções e nas suas reações. E nunca sinto que, ah, agora devia ter metido uma mudança para baixo ou devia ter passado uma mudança para cima. Efetivamente, num modo 100% automático, em que a caixa está a funcionar, naquele momento em que estamos só a deslizar ou a viajar tranquilamente, o seu funcionamento é completamente imperceptível e realmente aqui não há falhas a apontar. Agora, nestas reacelerações, a caixa tem um funcionamento, quanto a mim, deficiente. Dá quase a sensação de que, em termos de software, há qualquer coisa mal programada. Outra situação particularmente irritante é quando chegamos a uma rotunda e voltamos a reacelerar, o carro faz literalmente uma pausa como se estivesse indeciso que mudança é que vai pôr a seguir. E não é que cause clafrios, mas é uma situação um bocadinho incómoda de acelerar e depois é que mete uma mudança. E não se trata especificamente dos modos mais soft de motor. Acontece no Efficiency e no Comfort, já aconteceu no Auto e até no Sport já tiveste a sensação. Obviamente, e por muitos defeitos que eu possa apontar a esta Tiptronic, há uma coisa que podemos sempre fazer. Passar a caixa para modo manual e comandar o seu funcionamento através das patilhas colocadas atrás do volante. Aí confesso-vos que esta automática tem uma rapidez de passagem de caixa que eu só posso fazer equivaler praticamente a caixas de dupla embreagem, não lhe apontando qualquer falha de todo. Para locomover duas toneladas de peso e imprimir andamentos rápidos, o que não é difícil dada a disponibilidade deste bloco, requer também um generoso poder de travagem. E na frente aqui dispomos de maxilas de seis êmbolos e pinças flutuantes atrás. Os discos têm cerca de 350 milímetros na dianteira e posso-vos garantir que estas duas toneladas de peso são paradas com uma facilidade desconcertante. Pelo facto de oferecer duas tensões elétricas, uma normal de 12V e outra de 48V, o novo A750 TDI estreia um conceito Mild Hybrid, permitindo, para além da funcionalidade de ponto morto da caixa, que o motor se desligue mesmo em andamento com benefícios diretos nos consumos e nas emissões, com apenas 147 gramas por quilómetro. É sem dúvida um carro que, em termos de postura dinâmica, dá 10 a 0 ao seu irmão A8. Todavia, não é propriamente um desportivo. Diria que é um grande GT que gosta, de vez em quando, de pôr um grande sorriso na cara do seu proprietário. A tração 4 nunca nos deixa ficar mal e os andamentos que são possíveis com este novo A7 são realmente convincentes. Algo que é sempre inabalável é a insonorização a bordo e o conforto de rolamento, novamente graças a esta fantástica suspensão pneumática. Elevadas prestações, nem sempre querem dizer altos consumos, como já vem sendo a panagem nestes motores TDI. E assim, posso-vos garantir que é com grande facilidade que, em autostrada, a velocidades estabilizadas de 130 a 140 km por hora, se obtém consumos abaixo de 7 litros aos 100. Volto a chamar a atenção que estamos a falar de um bloco de 3 litros de cilindrada com 6 cilindros EV e com um carro que tem uma caixa automática, tração integral e pesa 2 toneladas. É possível gastar 5, mas não conseguimos passar dos 80 e também é possível gastar 15 nestas estradas maravilhosas da Arrábida, em que decidimos desfrutar de toda a potência disponível pelo V6. Um extra de grande importância que equipa opcionalmente este A7 Sportback é a possibilidade de contarmos com direção às 4 rodas. Se em manobras a baixa velocidade as rodas traseiras viram no sentido oposto das dianteiras até um máximo 5 graus, em velocidades mais elevadas e para garantir uma elevada estabilidade a todo o conjunto, as rodas de trás acompanham ligeiramente a viragem, ou o ângulo, das rodas dianteiras e assim o carro não sofre tanto de mudança de direção tão brusca. É curioso que as transições de faixa, muitas vezes em autostrada, se sentem de uma forma quase que o carro vai literalmente em cima de carris nunca havendo aquela situação de que estamos realmente a ir para a esquerda e depois para a direita como se o carro fizesse assim uma deriva para um lado, uma deriva para o outro, tudo sempre de uma grande dose de estabilidade o que inculte uma confiança enorme ao volante deste automóvel. Assim sendo, caros amigos e seguidores, eu espero que tenham desfrutado mais um ensaio desta feita o Audi A7 Sportback 3 litros V6 TDI. Não se esqueçam de subscrever o canal no YouTube e ativar as notificações e seguir todas as novidades na página do Facebook, em Instagram e no portal web decarlounge.pt. Até à próxima!